3 3 4 5 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 6 6 7 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 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 16 15 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 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 15 15 15 15 Eu acho que você deveria saber isso. 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 Eu acho que você deveria saber... Eu acho que você deveria saber isso. 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 Eu acho que você deveria saber... Eu acho que você deveria saber isso. Eu acho que você deveria saber isso. Eu acho que você deveria saber... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL